Música O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, foi discutido em Santo Antônio de Jesus, na Escola Madre Maria do Rosário, na UBIS 4, na segunda-feira, dia 12 de dezembro. Quem coordenou as discussões foram alunos do curso de Direito da Uneb de Valença. E também a professora mestre em Língua Portuguesa, Carla Quadros. Ela que destacou a importância do ECA para todas as escolas do Brasil. Na verdade, não deve nem ser uma resposta minha, ficou evidente na fala dos próprios professores, os equívocos, o conceito, de uma forma muito equivocada que eles tinham a respeito do ECA, se presentificava até o momento, até os primeiros momentos das nossas falas aqui. Então, eu acho que a importância da fala, do projeto, da demarcação do que foi instaurado nessa escola hoje, já fica bem desenhado e bem definido. Os professores entendendo a necessidade de fazer a leitura do ECA. O intento da oficina, hoje, da oficina que a gente brincou aqui com o ditado popular, que a gente tem criança, cachorro e tamanco, é debaixo do banco? Quem disse isso? Então, nós trabalhamos alguns conceitos muito significativos, o conceito de infância, e nós ouvimos aqui do professor que houve mudança. Então, para a gente, como formadora e como educadora, o que importa é exatamente isso, porque a gente entende que só há aprendizagem quando há mudança de comportamento. No meio da oficina em diante, nós já ouvimos os professores mudando termos que eles usavam de forma pejorativa. Então, para nós, isso é um grande indicativo, um indicativo de que houve aprendizagem. Eu acho que qualquer processo de formação, isso por si só, vale muito. Nós sabemos que hoje o próprio mecanismo utilizado para a educação e para a formação tem sido muitos espaços às redes sociais. Esses meninos ficam em redes sociais, internet e outras coisas mais. Então, esses meninos chegam na escola com uma série de conhecimentos que antes nós não tínhamos esse acesso, nós não tínhamos essa acessibilidade. Então, não cabe mais o professor estar nesse espaço de formação, que nós poderíamos brincar e dizer, é deformado. Então, o que a gente entende é que sempre houve muita confusão. O professor se sente sozinho e solitário no espaço escolar e os órgãos de rede de proteção, a criança e o adolescente, cobram a postura da escola. E nós ficávamos nesse meio de forças. Então, a proposta hoje foi de sensibilizar, mostrar os órgãos que eles existem, como recorrer, quais os encaminhamentos devidos, para que não haja equívoco, os devidos registros, diferenças significativas quanto a conceito do que é crime, do que é infração, para nós não estarmos incorrendo e recorrendo em equívocos que marcariam muito a escola, como uma escola desavisada, como uma escola mal formada, que não é o caso dessa escola. Nós vimos professores absolutamente comprometidos, professores com vontade de aprender, professores disponíveis para o aprendizado, que é como nós falamos no início. Isso, o fato do professor querer, do professor estar aqui, do professor ficar um tempo dedicado e sem querer sair, você pode até imaginar assim, há um número reduzido, não é um número reduzido. É o corpo docente da escola. E esse corpo docente, saindo daqui com essa informação, sabendo a quem procurar, quem recorrer, quais as medidas, o que é infração, o que é indisciplina, porque às vezes, como no nosso tempo, não, talvez não no seu tempo, há algum tempo, o que era tido como infração, hoje já mudou, não é mais. É um ato de indisciplina. E qual é o papel da escola? Viabilizar e oportunizar o processo de aprendizagem desse menino. Nós não podemos excluir. Entendemos e aprendemos direitos garantidos na legislação, na Constituição Federal, que é exatamente o de inclusão. A escola tem a responsabilidade de educar os diferentes, porque é fácil educar os iguais. Mas a própria entrega dos presentes, a satisfação dos alunos, os olhinhos brilhando ao nos receber aqui, foi uma manhã que eu poderia dizer assim, absolutamente feliz. Uma manhã que completou em nós os sorrisos daquelas crianças que nos recebiam hoje aqui pela manhã. Então, eu considero um evento assim, uma oficina absolutamente de sucesso. Foi assim, muito proveitosa, porque nós conseguimos os nossos objetivos. Traçamos os objetivos, delineamos, desenhamos e alcançamos. Eu acho que isso é muito proveitoso. Só para encerrar, Carla, sei que a gente está na correria, mas falando mais do projeto ainda, a gente sabe que é um trabalho da Universidade de vocês, um trabalho do curso de Direito, intercalado com o Colégio Razão e todo aquele projeto que está sendo feito. Há uma proposta de se continuar e fazer em outras escolas também, ou até em Valença, aqui em São Antônio de Jesus, ou não? É um projeto muito importante para as escolas municipais e estaduais. Há um pensamento de continuar ainda a fazer? Bom, nós esperamos que sim. Na verdade, o professor que fez o desenho, o professor, como já foi falado pelo colega, o professor Evandro Luiz, que é promotor específico da área, nós vamos apresentar no sábado ainda um seminário de retorno. Nós vamos ouvir exatamente a repercussão que os professores falaram, a avaliação que eles fizeram, porque nós avaliamos qual foi o resultado. E vamos fazer a proposta. O que nós queremos e o que nós intentamos é exatamente a continuidade. Na verdade, no Mais Razão, nós já fazemos. Nós já fazíamos a leitura, inclusive foi tema de redação, esse ano, a questão dos direitos garantidos no estatuto. E já é um trabalho que a gente vem fazendo no cotidiano, porque é lei. Eu que agradeço, e a equipe também toda que agradece, a Criativa, por essa oportunidade, pela possibilidade da divulgação, pela repercussão que vocês estão tendo no Vale do Dequiriçá, de onde nós temos muitos alunos. Isso também é muito importante, do Recôncavo também. Mas, normalmente, as pessoas têm muito privilégio, já estão no Recôncavo, e deixavam o Vale muito de fora das informações. Eu acho que vocês completam um raio bem significativo, isso é muito importante. E nós temos também colegas lá na Universidade do Estado da Bahia, do Vale, de todo o Recôncavo. Então, eu acho que fica muito válido, vai ser... Eu acho que você vai receber bastante visitas para ver esses vídeos, para ver todo esse processo, como aconteceu. A gente só tem a agradecer a você pela participação e pela colaboração conosco. mais um parceiro, que a gente só tem a agradecer mesmo. Ainda conversaram conosco, Tainara Fonseca Santos, ela que é professora da escola, participou de todo o encontro, todas as discussões e, em entrevista, destacou a importância das informações passadas, para eles professores, diretores e alunos também presentes. Conversou também conosco, Renato Machado de Araújo, ele que também é estudante de Direito, e coordenou também o encontro. Ele disse que o encontro facilitou muito, pois tem que haver uma aproximação dos profissionais, da área jurídica e da educação, e que tudo isso havia sido passado. E o mais importante, mostrando os direitos e deveres do aluno, professor e também gestor das escolas. Conversamos também com a vice-diretora da instituição, Iamar de Jesus Vilas Boas. Ela complementou que é muito bom ter as informações passadas para os professores, gestores e alunos das escolas, pois hoje vivemos em uma realidade totalmente diferente, de alguns anos atrás, precisando saber de que forma agir em situações mais complicadas. O encontro aconteceu durante toda a manhã, e teve o apoio do Colégio Razão em Santo Antônio de Jesus. A Criativa Online, inclusive, esteve presente. Rede Criativa. Há sete anos, a força da comunicação na internet. E brilha no coração da gente Da gente Sonhar com vida, conviver Combina em tudo com você A Criativa External Dois Amém.